Em julho de 1969, o mundo parou para testemunhar um momento que definiria a história. Um ser humano descia uma escada e pisava em outro mundo. Essa é a imagem que ficou gravada na memória coletiva do planeta. A história que todos nós conhecemos. Mas o que muitos não sabem é que aquele salto gigantesco para a humanidade foi apenas o começo. Por trás daquele momento icônico, existe uma saga muito mais complexa, perigosa e fascinante. A NASA não realizou apenas um, mas seis pousos tripulados na Lua, em um período de apenas três anos. Pense nisso por um instante. Seis expedições lunares completas em 36 meses. Uma façanha de engenharia e coragem que, pelos padrões de hoje, seria quase inconcebível. Então, a grande pergunta permanece. O que todos esses homens estavam fazendo lá em cima, por tanto tempo? A Apolo 12 A Apolo 12, a segunda missão tripulada à Lua, decolou poucos meses após o feito histórico de Neil Armstrong. Era novembro de 1969. Charles Conrad, Richard Gordon e Alan Bean estavam amarrados em seu gigantesco foguete Saturno V, prontos para o retorno triunfante da humanidade à Lua. Mas a jornada não seria nada tranquila. Os planos para a Apolo 12 eram ambiciosos. A tripulação levava consigo uma câmera de televisão em cores, de última geração, para transmitir ao vivo da Lua. Uma melhoria monumental sobre as imagens granuladas em preto e branco da Apolo 11. Mas, mais do que isso, essa missão era uma demonstração técnica crucial. O primeiro pouso lunar, embora bem sucedido, foi por uma margem muito pequena. O que a maioria das pessoas não sabia é que Neil Armstrong e Buzz Aldrin estiveram fora de curso durante toda a descida. Eles erraram o alvo por vários quilômetros, pousando em um local essencialmente aleatório. Com a Apolo 12, a NASA precisava provar que podia pousar uma espaçonave com precisão cirúrgica. Um alvo familiar foi escolhido, a sonda robótica Surveyor 3, que havia pousado na superfície lunar três anos antes. A missão era simples e audaciosa, fazer uma visita à velha sonda. Infelizmente, os problemas começaram imediatamente. O Saturno V decolou em meio a uma tempestade violenta. O presidente Nixon e sua esposa estavam presentes para assistir. E a pressão para lançar era imensa. O foguete desapareceu nas nuvens. E apenas 36 segundos após o lançamento, a uma altitude de quase 2 mil metros, um raio atingiu o foguete. O raio lançou os sistemas elétricos da espaçonave em um caos absoluto. Luzes de advertência piscaram por todo o painel. O controle da missão em Houston perdeu o contato. E então, 16 segundos depois, um segundo raio atingiu a nave. A 4 mil metros de altitude, o foguete estava sem sua fonte principal de energia. Sem sistema de navegação. Voando cego em direção ao desastre. Foi o pensamento rápido de um controlador de voo no solo que salvou o dia. Ele se lembrou de uma falha semelhante em uma simulação e gritou pelo rádio uma frase que se tornaria lendária entre os entusiastas do espaço. O comando restaurou a energia e permitiu que a missão continuasse. Essa foi a última vez que a NASA lançou um foguete durante uma tempestade. Superado o desastre iminente, a Apolo 12 realizou um pouso quase perfeito. A apenas 180 metros da cratera, onde a Surveyor 3 esperava. Na Terra, milhões de pessoas estavam sintonizadas para a primeira transmissão em cores da Lua. A visão deve ter sido inspiradora. Mas a alegria durou pouco. Apenas alguns minutos após o início da caminhada lunar, o astronauta Alan Bean acidentalmente apontou a câmera de TV diretamente para o Sol. A luz solar, sem a proteção da atmosfera, é incrivelmente intensa. Ela destruiu instantaneamente os frágeis tubos da câmera. Fim da transmissão. Mas estava longe de ser o fim da missão. Os astronautas recuperaram componentes da Surveyor 3, os primeiros objetos feitos pelo homem a retornar do espaço após uma longa estadia. E eles instalaram um pacote de experimentos sísmicos. Para testá-lo, a NASA decidiu causar seu próprio terremoto lunar. Depois que os astronautas retornaram à órbita, o módulo lunar foi intencionalmente colidido com a Lua. O sismômetro registrou as vibrações. E os cientistas ficaram chocados. As reverberações do impacto duraram quase uma hora. Dizia-se que a Lua soou como um sino. Foi o primeiro grande indício de que nosso satélite era muito mais estranho do que qualquer um poderia ter imaginado. Diga-me de novo, por favor. Apolo 13 Apolo 13 Um número de azar para uma tripulação sem sorte. Na primeira missão fracassada à Lua. No meio do caminho, um problema elétrico causou a explosão de um tanque de oxigênio. A famosa frase, Houston, nós tivemos um problema, ecoou pelo espaço, colocando a tripulação em uma situação de vida ou morte. O mundo assistiu com o fôlego suspenso. Toda missão lunar era perigosa, mas a Apolo 13 tornou esse perigo terrivelmente real. A missão de exploração se transformou em uma desesperada luta pela sobrevivência. A tripulação sobreviveu, graças a uma demonstração de engenhosidade sem precedentes. Mas a percepção pública do programa espacial havia mudado para sempre. Essa saga de perigo, engenhosidade e superação é apenas uma parte da incrível história que estamos contando. Se você, assim como nós, é fascinado por esses capítulos da exploração humana e quer garantir que não vai perder as próximas jornadas que faremos juntos, considere se inscrever no canal e ativar as notificações. Cada inscrição nos ajuda a continuar trazendo essas histórias complexas e inspiradoras à vida. Agora, vamos voltar à Lua. Isso não impediu a Apolo 14 de seguir em frente. Quase um ano depois, esta seria a missão do retorno triunfal da América. E para liderá-la, a NASA convocou um herói da era espacial, Alan Shepard. O primeiro americano a ir ao espaço estava agora pronto para caminhar na Lua. Aos 47 anos, ele era o astronauta mais velho do programa e sua experiência seria vital. Como já era tradição, a crise apareceu. Durante a manobra para acoplar o módulo de comando ao módulo lunar, o mecanismo de trava falhou. Eles tentaram seis vezes, sem sucesso. A missão estava prestes a ser abortada. Mas o comandante Shepard manteve a calma. Ele instruiu seu piloto a desligar a assistência eletrônica e a realizar a acoplagem manualmente, confiando apenas em seus olhos e instintos. E funcionou. O pouso da Apolo 14 foi o mais preciso até então. E embora Shepard não tenha sido o primeiro a caminhar na Lua, ele seria o primeiro a jogar golfe. Ele havia adaptado a cabeça de um taco de ferro 6 à ponta de uma ferramenta. Diante da câmera de TV ao vivo, ele sacou duas bolas de golfe. O traje espacial desajeitado o impedia de usar os dois braços. A primeira tacada foi um erro. Mas na segunda, ele acertou em cheio, enviando a bola voando pela paisagem lunar. Shepard brincou que a bola viajou por milhas e milhas. Na realidade, foram cerca de 40 metros. Aquele momento de leveza era exatamente o que a América precisava. A Apolo 14 restaurou a confiança na NASA e preparou o terreno para a próxima fase da exploração lunar. A Apolo 15 foi uma missão transformadora. A NASA pegou tudo o que aprendeu e aprimorou a tecnologia para estadias mais longas e investigações geológicas avançadas. Os astronautas agora podiam passar três dias inteiros na superfície. E para aproveitar ao máximo esse tempo, eles tinham um novo brinquedo. O Veículo Lunar Itinerante, ou LRV. Um jipe elétrico movido à bateria, capaz de explorar vastas áreas da Lua. Com o LRV, os astronautas da Apolo 15 exploraram montanhas e antigos rios de lava. Coletando um item que se tornaria famoso. A rocha Gênesis. Uma pedra com 4,1 bilhões de anos. Um fragmento do início do nosso Sistema Solar. A tripulação também aproveitou a oportunidade para demonstrar, de forma bela e simples, a teoria da gravidade de Galileu. Em um vácuo perfeito, sem a resistência do ar, uma pena e um martelo foram soltos ao mesmo tempo. Eles caíram na mesma velocidade, tocando o solo lunar no exato mesmo instante. Dez meses depois, em abril de 1972, a Apolo 16 chegou, também equipada com o LRV. A missão era explorar as terras altas lunares, que se acreditava serem de origem vulcânica. Um dos tripulantes era Charles Duke, que esteve na Apolo 11, mas permaneceu em órbita enquanto Armstrong e Aldrin desciam. Agora, era a vez dele de deixar suas próprias pegadas. Ironicamente, a tripulação descobriu que a área não foi formada por vulcões. A investigação revelou uma origem muito mais dramática. A paisagem havia sido esculpida e erguida por impactos de asteroides colossais. Outra descoberta fascinante veio do relato dos astronautas sobre o pó lunar. Eles relataram uma sensação oleosa na pele e um cheiro que, para ambos, lembrava pólvora queimada. Um detalhe sensorial que nos conecta diretamente à experiência deles. Em dezembro de 1972, chegou a hora da missão definitiva. O ápice do programa. Apolo 17. Infelizmente, a essa altura, tanto o público quanto os políticos haviam perdido o interesse. Mas isso não impediu a NASA de montar o voo espacial humano mais avançado, científica e tecnologicamente já realizado. E essa afirmação continua verdadeira até hoje. A Apolo 17 marcou a primeira e única vez que um cientista profissional pisaria na Lua. Todos os astronautas anteriores eram pilotos de teste treinados para fazer ciência. Harrison Jack Schmidt era um geólogo profissional treinado para ser piloto. Eles pousaram no vale Taurus-Littrow, um paraíso geológico. A missão durou mais do que qualquer outra. Schmidt e seu comandante passaram 75 horas na superfície, explorando mais de 36 quilômetros com o jipe lunar. Uma de suas descobertas mais interessantes foi que a Lua não é inteiramente cinza. Schmidt descobriu o que parecia ser solo laranja, escondido sob a poeira. Analisado na Terra, revelou-se ser composto de minúsculas esferas de vidro vulcânico, formadas há 3,6 bilhões de anos. No total, a Apolo 17 trouxe de volta 110 quilos de rochas e solo lunar, a maior coleta de todas as missões. Essas amostras formam a espinha dorsal de nossa compreensão atual sobre a história da Lua. A NASA sabia que aquele era o fim. Havia otimismo de que os humanos voltariam à Lua em um futuro não tão distante. Mas todos entendiam que a Apolo 17 era o fim de uma era. O comandante da missão, Eugene Cerna, foi a última pessoa a ficar na superfície da Lua. E em suas palavras finais, antes de retornar à nave, ele deixou uma mensagem para o futuro. Ele disse, Partimos como viemos e, se Deus quiser, como retornaremos, com paz e esperança para toda a humanidade. Ele subiu a escada, a escotilha se fechou e, desde então, ninguém mais voltou. A era de ouro da exploração lunar havia chegado ao seu silencioso e poético final. A era Apolo nos deixou um legado e muitas perguntas. Qual dessas seis missões mais te impressionou? E a maior de todas as questões, por que você acha que, depois de tudo isso, nunca mais voltamos? Deixe sua opinião nos comentários. Queremos muito ler o que você pensa.